Brasil Afora Brasil A participação do Pernix foi bem louca, mas se liga na abertura do show. São milhares, não são milhões de pessoas. É uma manifestação com cartazes e parece uma marcha com um objetivo público. A cidade está moralizada por causa desses manifestantes e parece uma guerra, mas qual será o motivo? Apesar do Pernix foi bem louca, mas não são milhões de pessoas. Apesar do Pernix foi bem louca, mas não são milhões de pessoas. Apesar do Pernix foi bem louca, mas não são milhões de pessoas. Apesar do Pernix foi bem louca, mas não são milhões de pessoas. Apesar do Pernix foi bem louca, mas não são milhões de pessoas. Sempre que eu ouço, me emociono, as lágrimas rolam. Meu, amo vocês, de verdade. É o seguinte, respeita o próximo, respeita teu pai, respeita tua mãe, respeita teu pastor, teu professor, teu professor. Para de achar que você sabe tudo, que você é melhor que todo mundo. Para de querer achar que você vai mudar o mundo sozinho. Começa a pegar o exemplo dos mais velhos, porque eles sabem muito mais do que você, certo? E tudo que você for fazer, faça de verdade, faça de coração. Você tem que ter a sua própria cabeça, tem que ouvir todo mundo, mas pensar com a sua cabeça. Decidir com a sua cabeça. Quando você faz isso, você faz as coisas com veracidade e com verdade, certo? Então é isso aí, eu falo. É isso aí, gente. Fica a dica aí. Brasil afora é nóis. Beijo, não me liga. Manda um WhatsApp. Brasil afora. Brasil afora. Brasil afora. Brasil afora. Brasil afora. Brasil afora.